Muito boa tarde. O PSD assistiu com muito interesse a esta reunião e começa por realçar como positivo, finalmente, devolvidas semanas depois de uma discussão em torno da necessidade de rever a matriz de risco, ou seja, aquilo que são os indicadores que as autoridades de saúde utilizam para determinar as medidas mais ou menos restritivas que afetam inevitavelmente a vida de todos nós, a vida da sociedade, a vida da economia. Finalmente há um reconhecimento da parte dos especialistas de que não podemos continuar a responder à pandemia em julho de 2021 como respondíamos em março de 2020. E, portanto, o PSD espera que aquilo que são as recomendações dos especialistas sejam refletidas rapidamente no Conselho de Ministros, entendemos que isso deve ser feito o mais depressa possível e que deve ser feito em articulação com os vários setores da economia, ainda hoje na reunião ouvimos o setor do turismo muito audível, a dizer que precisa de orientações claras para rapidamente se adaptar. De facto, é a economia, é a vida das pessoas, são os empregos das pessoas que estão em jogo, há um verão inteiro pela frente e que ainda há aqui alguma esperança da parte dos vários setores da economia de poderem sobreviver aquilo que tem sido um ano e meio tão difíceis para todos aqueles que trabalham diariamente perante a adversidade desta pandemia. Uma segunda nota, que eu creio que é muito importante passar esta mensagem, que é relativamente consensual, que é sobre o impacto da vacinação. As vacinas estão a salvar vidas e, portanto, quem ainda não se vacinou e já tem acesso, já tem direito por força da idade à vacina, deve-se vacinar o mais depressa possível e essa é uma recomendação clara de todos os especialistas. Nós vemos que com o número de casos de Covid-19 que temos hoje, se não fosse a vacinação, teríamos muito mais pessoas a morrer por Covid-19 e isso é um sinal que devemos tirar, como muito positivo. Porém, há uma discussão em curso sobre a vacinação das crianças, entenda-se, abaixo dos 18 anos de idade. E aqui a posição da Direção-Geral da Saúde também foi clara. Abaixo dos 12 anos de idade não há, neste momento, evidência da parte dos vários laboratórios que são responsáveis pela vacinação, que deem quais quer garantias ainda, porque não há ensaios, não quer dizer que as vacinas não sejam seguras ou eficazes, é porque não há ensaios que digam que estas vacinas possam ser administradas abaixo dos 12 anos. Quanto à população entre os 16 e os 18, as vacinas já estão mais do que validadas. Essa vacinação irá decorrer no início de setembro, de acordo com o vice-almirante ou veio a e-mail, há aqui um esclarecimento que entendemos ser necessário relativamente à vacinação entre os 12 e os 16 anos de idade e que não é de sumendo desimportância por várias razões, nomeadamente por afetar muitos, muitos cidadãos portugueses, jovens crianças entre os 12 e os 16 e pelo facto de em setembro se reiniciarem as atividades escolares, as atividades letivas e nós sabemos que as crianças são também um vetor de transmissão pela sua convivência com familiares, com amigos, com a comunidade. E portanto seria importante, até para tranquilizar os pais, que a Direção-Geral da Saúde se manifestasse publicamente sobre aquilo que é a evidência científica que sustenta eventualmente uma decisão de avançar na vacinação para esse grupo populacional. Ainda sobre vacinas, mas não da Covid-19, mas da gripe, creio que se foi feito um alerta muito importante por parte dos especialistas de que pelo facto de termos usado máscaras e termos tido todas as medidas no inverno passado que levaram a que praticamente não houvesse casos de gripe em Portugal e em toda a Europa, há um risco. Ao levantar as medidas restritivas nos próximos meses, nomeadamente ao levantar a utilização da máscara e as pessoas deixando de cumprir o distanciamento social, que possa haver de facto um surto de gripe de grande dimensão que pode de facto atingir de uma forma desproporcional ao que é habitual a população portuguesa e há uma recomendação clara da parte dos especialistas para desde já, e já vamos tarde, reforçarmos o plano de vacinação para a gripe, eventualmente alargando para grupos populacionais que tipicamente, habitualmente não são abrangidas. O professor Henrique Magos até mencionou que algumas sociedades de pediatria até recomendam nas crianças a vacinação da gripe. Aquilo que se sente é que o governo não há clareza sobre qual é o ponto de situação sobre esta matéria e entendemos que o governo tem que dizer quantas vacinas vamos ter da gripe, quais são os grupos populacionais que vão ser abrangidas, porque estamos a dois meses basicamente do início do período de vacinação para a época gripal. Uma última nota, sobre a sequenciação de variantes. Já percebemos todos, e isso ficou muito claro nesta reunião, que se não tivesse havido a variante delta com origem na Índia, nós hoje estaríamos numa situação ainda mais controlada. E por isso mesmo, a sequenciação genómica, a sequenciação das variantes, por parte dos nossos laboratórios, tem aqui um papel importante. Esse é um papel que é feito pelo Instituto Ricardo Jorge, mas era também feito por um conjunto de universidades que ajudavam o INSA, o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, e que deixaram de participar por falta de financiamento. Aqueles que são os laboratórios que fazem esta sequenciação, se pensarmos do ponto de vista de fogos florestais, são como os guardas florestais nos postos de vigia, são os primeiros a detectar um fogo para o poder travar de imediato. Se nós nos atrasarmos na sequenciação, nós atrasamos naquilo que é a capacidade de travar uma nova variante que possa surgir e colocar em causa todos os nossos esforços. Já vimos como isso tem um impacto na nossa economia e na nossa vida, e portanto todos os esforços, quer em Portugal, quer na Europa, devem ser feitos para garantir, enquanto aceleramos a vacinação, garantir que não facilitamos no campo da testagem e da sequenciação genómica. O PSD é sempre realista, lidamos com os dados e lidamos com a ciência e nós queremos que a economia possa abrir o mais depressa possível, com base na ciência e com toda a segurança. Foram dadas pistas muito importantes por parte dos especialistas, como é que nós podemos alterar a matriz de risco, aliás vai muito em linha com a proposta que o PSD já fez há largas semanas e nesse sentido vemos-nos satisfeitos porque finalmente vemos que eventualmente o governo irá seguir esse caminho e criar condições para que a economia possa reajustar-se, possa abrir-se de uma forma segura, em linha com aquilo que é o conhecimento que hoje temos e com aquilo que é hoje a realidade da vacinação, que é completamente diferente da realidade que vivíamos há um ano atrás. O que entendemos é que devem ser claramente as autoridades de saúde a determinar quais os grupos populacionais devem ser vacinados. O que foi dito hoje e é reconhecido por todos é que os laboratórios hoje já aprovaram a utilização acima dos 16 anos. Entre os 12 e os 16, os ensaios também indicam eficácia e segurança da vacina. O que eu entendo, o que nós entendemos, ou escutando até a população dos pais que estão preocupados, naturalmente, porque estão na dúvida se hão de vacinar ou não os seus filhos, precisamente para garantir a maior comparência e adesão dos pais a essa vacinação, que deve haver uma campanha clara, transparente, com base na ciência, que explique exatamente quais são os dados que hoje existem para sustentar uma eventual vacinação dessa população. O que não pode acontecer é anunciarem que se vai avançar para essa vacinação sem tranquilizar os pais que neste momento vivem com dúvidas importantes sobre essa matéria. Aquilo que nos parece é que do ponto de vista das recomendações dos especialistas, por um lado há uma alteração da matriz, o que altera uma série de indicadores, particularmente a taxa de incidência e aquilo que são os indicadores de cuidados intensivos, o que evitará que sejam impostas medidas restritivas numa fase precoce, que não teriam impacto depois naquilo que são os efeitos desejados dessas mesmas medidas. Por outro lado, aquilo que foi discutido é eventualmente alterações até naquilo que são o número de pessoas dentro e fora dos espaços de restauração, que podem reunir, que podem almoçar, jantar juntos e, no fundo, criar aqui maior clareza naquilo que são os horários. Há um consenso relativamente grande na sociedade portuguesa que esta diferenciação de horários não está a ter os efeitos desejados no controle da pandemia. De facto, é difícil de compreender como é que ter medidas diferenciadas sexta e sábado e domingo tem impacto quando durante a semana é permitido regras completamente diferentes. O vírus é sempre o mesmo durante a semana e, portanto, é fundamental que todos estes contributos da parte dos especialistas sejam de desencontro pelo Governo o mais depressa possível e que isso seja feito em articulação com os vários setores da economia que, até hoje, são sempre informados na noite a seguir ao Conselho de Ministros, poucas horas antes da implementação das medidas, o que depois deixa-os numa situação particularmente difícil.